E aí eu não posso dar risada gente, que o negócio é sério, vocês estão achando que eu estou de brincadeira, tá bom, eu mandei a chuva viu, o sistema é bruto aqui, eu mandei a S, é um metamorp não senhorita, qual é a sua? Boa tarde Zé, olha só, a situação está bem difícil aqui, Diego e Diogo, Diogo e Diego, não sei quem é quem, mas olha só, esses dois aqui, estavam fazendo apoio em plena paralela, eles estacionaram o carro de um lado e atravessaram a paralela e depois começaram a fazer o apoio no meio da pista, por que vocês pararam o carro e foram fazer apoio na paralela? Eu fui salvar o cidadão, teve um ataque cardíaco na marginal, tá entendendo? Teve um ataque, uma parada e fui lá, olha, apertar o peito dele, né? E comecei a passar mal também, e eu também, estou muito gordo, sinto uma dor no peito Ai, 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 meu dimension, ai, ai, meu, ai, meu mussi, ei, ai, meu. É assim que aconteceu em plena paralela? Vai! Respiração! Vai, só pode ir lá! Respiração, respira! Oh, muito bacana! Ai, passou! Tá passando, tá passando! Tá passando, tá passando! Tá passando, tá passando! Ah, bom, tô gostando! Tô gostando, tá perfeito! E aí, Diogo, sobreviveu? Ai, tô sobrevivendo! Tô sobrevivendo! Ai, como é gostoso! Aqui, aqui! No olhinho, no olhinho, no olhinho! Aí, aqui! Como é que a vaquinha faz? Quem bota quem pra dormir aqui? Não, todo mundo dorme! Eu que boto pra dormir! É? É, sim! Sou eu quem boto! Então, também, assim! Um bota no outro pra dormir! É! Aqui, no bichinho, né? Ah, é bom demais! Piroquinha dura! Dentro, você pega assim! Ah, é bom demais! É bom demais, né? Só cheirinho! Só cheirinho! É bom demais! Tem cara de feio! É! E aí, olha só! Eles vieram... O Zé, deixa eu dar um tapa no visual! Pode perguntar! 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 Beleza! Eu vou perguntar agora! 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 E olha só, o Zé, eles vieram de Mossoró, interior do Rio Grande do Norte, que faz um calor danado, e vieram esfriar a cabeça aqui na Bahia, não foi isso? É! No inferno de Moscou, né? É o inferno de Moscou! Aqui é quente e é frio! Como é que é? Como é que é? Como é que é a letra? Acho que eu esqueci, olha! Na verdade, eles aqui confessaram, alegaram que pegaram o carro do pai, a gente não sabe se com autorização ou não, subtraíram 9 mil reais da família, do pai e da mãe, e vieram pra cá curtir. Segundo eles, estavam aqui de passagem, em deslocamento pra Brasília. Tiveram em Bassaí, e do dinheiro que eles se apropriaram da família, gastaram 3 mil e foram encontrados com ele ainda 6 mil reais. Então nós entramos em contato com a família, que a família tá vindo pra cá, que tava lá em Mossoró, eles são oriundos aí de Mossoró, estavam lá apavorados, sem saber o paradeiro dessas duas pessoas, né? A família tá deslocando pra cá, e quando chegar aqui a gente vai entregar a família, a família vai conduzir de volta pra Mossoró. Com maconha, mas é droga? Com maconha, desse tamanho só. Você fuma? Fumo, fumo sim, é muito bom. Fuma o quê? Uma maconhazinha de vez em quando, né? E o do capeta? Pra tirar um... E o cigarrinho do capeta? O que é isso? O diabo é isso, mano. O que é isso? O cigarro do capeta? O que é isso? 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 Cheira? Cheira o que? Cheira o que? Cheira o que? Cheira o que? O leão tá doido pra tacar. Agora eu quero saber o seguinte, vocês tão muito doidas assim por quê? Por quê mamãe? Eu quero mamãe. Pera aí, pera aí. Outra barriga. Epa, mas é água? Vamos lá. Não, não, é água. É sangue isso aqui? É místico? Respeita a polícia, afirma, filho. Não tem mais bruto. Por quê? Não, 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 não. Dá um ciúpe. Olha só, eles foram, eles roubaram, eles pegaram, roubaram não, eles pegaram, eu mudei a frase, eles pegaram nove mil reais do pai e vieram pra cá curtir na Bahia. A polícia já pegou os seis mil, os outros três, eles torraram, torraram com o que os três mil reais? Gasolina, garrafa, pedaço de pano! Bora, pergunta. Vocês vieram fazer o que na Bahia? Trabalhar. Trabalhar de que? Trabalhar, né? Trabalhar, e aqui tá doendo faz tempo. Faz tempo. Quer trabalhar com o que? Música. 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 Trabalhar com música. Vocês cantam o que? Palavra, trabalhar com a palavra, viu? Que palavra? Trabalhar com a palavra, com a minha. Vocês estão viajando? Não. Viajando? Viajando com o que? Trabalhar com o que? Eu tô perguntando com o que? Bora, bora, já respondi. Entendi. Música. Eu quero um trabalho sério. Vocês são músicos? Vocês tocam o que? Tocamos, toca tudo. Já ligaram pros pais de vocês? Papainha e irmãinha? É. Ah, é pra tá aqui. É. Papai e mamãe é pra tá aqui. Cadê papai e mamãe, hein? É, cadê? Como é o nome deles? Chico Leão e Maria Nilza. Eles fazem o que da vida? São aposentados. Aposentados. Só tem vocês de irmão? Não. Temos quatro. Com a família, papai tem dez irmãos, mamãe tem quatro irmãos, né? É. Aí mais, aí mais, aí mais, viu? Aí vai, isso aí mais. Agora, por que vocês largaram tudo e vieram pra cá? Eu só falo a verdade, irmão. Eu só falo a verdade, irmão. Por que vocês largaram tudo? Ah, é muita pergunta, meu Deus. É um vai, um vem, um vai, um vem. Chega, chega logo, chega. Chega, chega. Chega, chega, chega. Chega, chega. Por que você largou tudo e veio pra cá? É o vai, é o vem, é o vai. Diga, diga aí, Diego. É o vai, é o vai. Porque a gente é livre. A gente não é livre, não? Oh, meu Deus. Somos livres, você não é livre? Somos todos livres. Eu vim porque eu quis aqui, vim pra cá. O que tem a gente aparecer aqui? Tá doido? Hein? O que tem a gente aparecer aqui? Aparecer aqui. Hein? Tá doendo, hein? Tá doendo? O sistema tá bruto agora. O que você quer saber? O sistema tá bruto. É, o sistema bruto. Vocês boleram com o leão, né? Uma varinha curta. Uma varinha bem curtinha. E agora vão fazer o que da vida, hein? Hein? É a nova era. Fazer o que da vida? A nova era. Hein? Tocar. Nova era. Tocar. É uma nova era, né? Tocar. O diviratório, né? E depois do curratório, é o que? É. Me respondam. É, o sistema tá bruto aqui. Diego e Diogo vão ficar aqui custodiados até os pais deles voltarem, né? Chegarem aqui. Até os pais. Já ligaram? Hein? Seus pais? Não. Resolvam. 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 A polícia que vai resolver, né? Resolvam. Eu confio na polícia. Também. Eu confio na polícia. Eu confio na justiça. E esse carro que foi pego na paralela? Meu cavalo, meu amigo. É minha força. Né? E esse carro de quem? Hein? E papi, 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 papi mamãe. Vocês estão com o celular aí? Você trouxeram o celular? Celular? Há quanto tempo vocês estão longe de casa? Há muito tempo, que eu até me esqueci. Então sua mãe e seu pai devem estar desesperados? Acho que não. Não sei. Não sei. É. Você pode confiar na gente, né? É, não é. É, não é. Como é que é? Cheiroso, hein? Pois é, o Zé, o sistema está bruto aqui. Esses dois rapazes estão aqui. Dois rapazes? Ah, dois homens. Me respeito. Dois homens. Quantos anos? 27 anos. De 27 anos estão aqui custodiados na delegacia de furtos e roubos de veículos. Foram pegos na paralela fazendo apoio. E vão ficar aqui, olha só. Estão realmente aloprados, completamente. Aloprados. É. Aloprados. Não estou falando nada com nada. Aloprados, né? Hum, aloprados, né? Professor aloprado. Estou aloprando, né? Bora? Pois é, o sistema é bruto, meu filho. Agora vieram para a Bahia. Vamos ver como é o sistema aqui. É com você, o Zé. Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri